Não sei amar, desaprendi O meu lugar não é aqui Você não vê a prata sobre as mariposas Nem no tecido as tamparias rosas Só tem palavras e intenções Leis desenhadas e orientações Me ensine a dar meu coração Se eu aprender, não lhe dou não Pra me prender, me deixe andar Mas sou mulher e quero ter você na minha mão Não sei amar, desaprendi o meu lugar Não é aqui Você não vê a prata sobre as mariposas Nem no tecido as tamparias rosas Só tem palavras e intenções Mas sou mulher e quero ter você na minha mão Se eu aprender, me deixe andar Tchau, tchau 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 E aí 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 E aí